Chegou o fim de Naglo Se joga no seu pai e vem pro fim de Naglo Tô aqui pra dizer que o fim de Naglo vai ser um estouro Vai ser porreta Pega que essa pipoca tem sabor de diversão Agora o Brasil vai ouvir meu amor, tô tão feliz, gente Meu amor, essa é pra você, te amo Tem dias que eu acordo pensando em você É pipoca da Ivete, nova temporada Avisa lá que amanhã tá chegando com tudo novo, viu? Coisas que vocês vão ficar assim, ó De boca aberta E só estrelas no palco José Loreto, Clara Morec e Anitta Vou ficar apaixonado, então sei o aconchegado Tem também disputa emocionante Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil Quando dois gigantes batem de frente O Brasil inteiro treme E sabe aqueles momentos inesquecíveis do The Town? Merecem replay Vamos curtir o festival que chegou e já fez história Ainda tem Barão Vermelho na nossa casa ao vivo e... Tubarão! Mega Tubarão Pode chamar a família pra curtir altas horas do nosso caldeirão de atrações No sabadão, no domingão, no fim de Nagô Que tá flim, flim demais Vem pro fim de Nagô Tchau! Tchau! Tchau!